Por Ele traz ao mundo todo o bem e toda a graça, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Vigiar, vigiar, eu repito Desde que vem o Senhor em sua glória Vem de novo restaurar-nos Sempre em alto estarás Indignado contra nós E a vida não farás Salvação e alegria Outra vez não nos darás Vigiar, vigiar, eu consigo Desde que vem o Senhor em sua glória Vigiar, vigiar, eu repito Desde que vem o Senhor em sua glória Vigiar, vigiar, eu consigo Nossa vez, qual o dia ou a hora Vigiar, vigiar, eu consigo Desde que vem o Senhor em sua glória Paz ao povo, a seus fiéis A que delícia chegar Esta vez, qual o dia ou a hora Vigiar, 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 eu repito Essa bênção do Rio de Janeiro O canal Santa Luzia TV, o canal da Santa Protetora dos Olhos Rio Grande do Norte Brasil, transmitindo direto da comunidade Cumbi O município de Açú, a missa nesta comunidade, neste primeiro domingo do Advento Oremos Aproveite-nos, ó Deus, a participação dos vossos mistérios Fazer que eles nos ajudem a amar desde agora o que é do céu E caminhando entre as coisas que passam, abraçar as que não passam Por Cristo nosso Senhor Então eu gostaria já de lembrar para a comunidade Como a gente já foi anunciado aqui A partir do próximo ano nós vamos fazer a festa Da nossa padroeira Isso já foi colocado no calendário da nossa agenda Da paróquia Mas para que a gente edifique uma igreja Um templo para Deus É preciso que a gente edifique primeiramente o templo do nosso povo E aí vem a catequese De modo que a gente vai pedir também a presença dos casais A pastoral familiar Os catequistas Aqui nesta região, nesta área aqui na comunidade do Cumbi Para que a gente possa fazer um trabalho de evangelização Porque sem a fé a gente pode construir muitas igrejas Mas não vai valer muita coisa Nós que a primeira igreja que Cristo quer que seja edificada Para que seja, né, quer dizer, que tenhamos fé livre Diz, quem crê em mim, eu e meu pai Veremos dentro, faremos morada E quando, neste tempo do advento O que é que nós devemos fazer? Eu deixo uma dica aí Que o próprio Jesus nos orienta, né Às vezes ele quer fazer muitas coisas E ele não consegue fazer nada Ele diz o seguinte Quem der, mesmo que seja um copo d'água no meu nome Por ser meu discípulo Será cantado no reino dos céus Então Deus pede tão pouco da gente, né Que a gente precisa assumir essa convicção da nossa fé Que o povo, até não é que a gente está popular É o povo que o Deus é único, tá vendo? Um copo d'água já é suficiente para reivindicar no reino dos céus Para nosso nome ser cantado no reino dos céus O povo com Deus é muito E o muito sem Deus é nada Então, vamos fazer com Deus, por Deus Com Cristo e em Cristo, né Tá bom? Então foi justamente aí o pedido que eu fiz Nesse dia, vamos fazer o almoço O benefício da edificação da igreja Mas vamos celebrar também a Eucaristia? É verdade que a maioria não comunga E talvez tenha algumas pessoas aqui Que não tenham sido iniciadas nos sacramentos Ou em que ele não fez o seu processo de conversão Mas a gente acredita que Caminhando a gente vai aprendendo Testemunhando vai se convertendo E convertendo vai se chegando no caminho de Deus Tá bom? Vou ficar contado Então acho que essa é a nossa proposta E a gente agradece a presença de todos Tem alguém que vai me dizer mais uma palavra? Se vai fecha o almoço addition Eu acho que a nossa família Eu acho que nós estamos ansiosos Que foi E mais uma palavra Tchau Obrigado.